Vinha aqui selo de novo, MC Mas que tá pesando pra E vinho Dantas, manda pra você vinha de praça É o chefinho, tá me lindo É que ela gosta do perigo, de flechinha privada Tudo no sigilo pra ninguém saber de nada Gosta foto com a marquinha pra dizer que se garante E no final da noite vai sentar com o meliante E no final da noite vai sentar com o meliante Toma, 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 toma Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barra da favela Tô botando nela, tô botando nela É que ela gosta do perigo, de flechinha privada Tudo no sigilo pra ninguém saber de nada Gosta foto com a marquinha pra dizer que se garante E no final da noite vai sentar com o meliante E no final da noite vai sentar com o meliante Toma, 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 bucetada Toma, 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 bucetada Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barra da favela Tô botando nela, tô botando nela Tô botando nela, tô botando nela KKKK canal, o som da favela KKKK canal, o som da favela